e descobrindo quem realmente somos essa é a parte da série de vídeos aqui sobre despertar da consciência então no vídeo anterior nós falamos sobre como sair da mente sair do corpo de dor eliminar os vícios emocionais e aqui descobrir quem realmente nós somos porque você pode ter certeza você não é os seus pensamentos você não é as suas emoções você é um ser de luz de puro amor de pura paz vivendo uma experiência aqui nesse planeta nesse corpo e esse corpo produz emoções esse corpo seus sentidos faz com que você tenha uma percepção da realidade que muitas vezes te causam dor se vive essa experiência e você termina acreditando que você é esse corpo e você não é e aí se você entende isso você se liberta que foi o tema da aula passada a libertação e nessa aqui nós vamos falar um pouquinho sobre quem realmente você é olha que interessante que ele coloca aqui as pessoas inconscientes muitas pessoas inconscientes permanece num estado presa ao ego ao longo de toda existência ele coloca aqui e quando você pergunta pra ela quem ela é rapidamente ela vai dizer assim o seu nome a sua ocupação a sua história pessoal a forma ou a condição do seu corpo ou qualquer outra coisa com a qual ela se identifique então conhecer a si mesmo é algo muito mais profundo que esse conjunto de idéias e crenças que você tem em relação a você mesmo então conhecer a nós mesmos é estarmos desenraizado no nosso ser em vez de estarmos perdidos na nossa mente olha a diferença quando você está perdido na mente eu pergunto pra você quem você é você vai me dizer a sua ocupação você vai dizer só a a sua a sua identidade seu cpf seu rg e a conexão com teu ser espiritual aqueles que estão inconsciente nem percebe e vou dizer mais acredito que é bobagem e aí leva uma vida dura leva uma vida difícil porque porque sofrem estão sempre vivendo relacionamentos conturbados julgam criticam porque eles olham pro outro como a extensão de si mesmo mas a extensão das características da personalidade e não da extensão de um ser espiritual que existe nele e que existe no outro então quando você entende isso você sai da tua mente você para de criticar e julgar o outro é um exercício que requer estar consciente estar consciente você quando você está consciente você olha pro outro pensando que ele é um ser de puro amor mas que está vivendo a personalidade dele ou até mesmo inconsciente provavelmente muito provavelmente que esteja vivendo inconsciente de quem realmente é acredita que é a sua identidade no sentido a quem pensamos que somos no sentido de que somos no sentido de quem somos determina o que percebemos com as nossas necessidades e o que importa nossa na nossa vida e o que nos interessa tem poder de nos irritar e de nos perturbar podemos usar isso como um critério para descobrir até que ponto nós nos conhecemos o que nos nos interessa não é o que dizemos ou aquilo em que acreditamos mas o que as nossas ações e reações revelam como importante portanto talvez queiramos nos fazer a seguinte pergunta o que me irrita o que me perturba então aquilo que te irrita você tem que olhar como eu falei no áudio no vídeo anterior aquilo que te irrita aquilo que te perturba você tem que se tem que identificar para poder limpar fazer a limpeza olha só coisas pequenas tem a capacidade de nos atormentar então pensamos que exatamente isso que nós somos pequenos porque se uma coisa pequena é capaz de me atormentar olha só essa xícara que essa caneca se essa caneca que tem a capacidade de me atormentar eu me identifico com ela e acredito que sou pequena mas se eu me identifico com o meu ser e isso é sair da mente com o meu ser espiritual com o meu self eu sei a grandeza que eu sou então eu não vou me identificar mais com essa caneca e me sentir pequena e isso que ele coloca aqui quem realmente nós somos você pode ter certeza você não é aquilo que você pensa que é você é um ser de luz de amor de pura energia de paz mas como se identifica com coisas pequenas o exemplo aqui da caneca você termina acreditando que você é pequena porque você está identificado com as suas coisas materiais então ele fala aqui ó que o nosso pequeno eu busca segurança e satisfação nas coisas transitórias e fica ansioso ou irado porque não consegue o que deseja também falei isso lá na nos ingredientes da prosperidade aula nova que tá no clube do assinante da terapia da riqueza que quanto mais você tiver ansioso quanto mais você tiver preso ao objeto de identificação isso chama-se pressão menos você consegue o que você quer pra você conseguir o que você quer não sei o que você quer um amor um relacionamento uma casa um carro um apartamento não sei mas quanto mais você colocar pressão ou se identificar usando o exemplo aqui da caneca menos acontece então você tem que soltar para que as coisas realmente aconteça não se identificar tá tudo bem se eu consegui a caneca uuuhu que legal consegui a caneca e se eu não consegui a caneca uuuhu que legal também não consegui tá tudo certo as coisas vem e se eu soltar e o melhor de tudo é que quando você solta a caneca ela vem você não precisa ter esforço se você tem esforço se você tá tendo dificuldades é porque você tá colocando pressão você não soltou e é isso que ele fala aqui eu tô falando em outras palavras mas essa é a colocação dele aqui quem nós somos a nossa consciência e não quem nós pensamos que somos o nosso pequeno eu nosso pequeno eu se identifica gente a nossa consciência não se identifica porque ela é paz ela é amor e a frequência do universo amor então não se identifica não sofre se tem sofrimento porque tá identificado é erro no pensamento tem falado muito sobre isso pensamento errado causa sofrimento lá no meu blog tem vários textos para você estudar sobre exatamente isso aonde tem sofrimento porque tem erro no pensamento tem identificação a maneira como reagimos as pessoas e situações sobretudo quando surge um desafio é o melhor indício de até que ponto nós nos conhecemos a fundo porque claro quando surge um desafio se você sente-se irritado estressado se você sofre lembra a pergunta que ele falou aqui que ele fez aqui o que que me irrita o que que me perturba ali você começa a conhecer a sua identidade e vai sua identidade a sua personalidade não é a tua consciência não é o teu ser espiritual a tua a tua identidade a tua essa questão de você se identificar com você com as situações com a caneca aqui faz parte da tua personalidade não é a tua verdadeira essência quanto mais limitada ou quanto mais a mente egóica a visão que nós tivermos de nós mesmos mais inconsciente você tá então em outras palavras quanto mais você tá preso ao ego mais inconsciente você tá aí você vai ter dor vai ter sofrimento vai ter crenças vai ter dificuldade você vai acreditar que a vida é uma batalha que tudo tá dando errado porque você não tá conectado com teu verdadeiro ser e aí ele dá assim ó que a fonte da abundância não está fora de você ela é parte de quem você é a fonte da abundância não está fora de você e sim parte de quem você é porque olha a física quântica já explica para nós que tudo é um remaneado de energia que nós todos estamos interligados então se você tá interligado com a energia com a frequência do universo que é bom que é que escassez vai existir só existe abundância mas a mente egóica acredita que existe escassez existe falta então ele ele faz ele faz a seguinte colocação veja a plenitude da vida ao seu redor contempla a natureza observe a natureza e você vai ver a beleza a abundância a prosperidade você não vai ver mais a escassez quem vê escassez é o ego é a mente egóica é o erro do pensamento o ser a consciência despertada essa consciência ver a plenitude da vida ver a beleza da vida em tudo não vê amor antes você sente essa essência que já existe dentro de você e se você você só não se conecta você só não se conecta com ela porque você está preso atualmente você está identificado com a caneca então ou seja qualquer outra coisa com um livro seja qual for a sua identificação você só não enxerga a sua abundância o amor a paz do teu ser porque você está identificado como muda isso não adianta só saber tem que praticar como ele fala sorria mais abraço mais agradeça mais veja a plenitude da natureza medite a meditação é excelente para se autoconhecer para relaxar e para ficar em paz quanto mais em paz você está mais você vibra aí na frequência do universo dentro do clube da terapia da riqueza tem uma série de meditações exclusivas para você aumentar o teu nível de frequência vibrar mais no amor e também várias aulas explicando um pouco melhor sobre o despertar da consciência como criar uma vida abundante como criar uma vida próspera sem conhecimento não se vai a lugar nenhum só que também é conhecer e não praticar também nada serve então você tem que conhecer e praticar quando você medita você começa a praticar aquilo que você está conhecendo você está expandindo a sua consciência porque a meditação ela deixa em paz e quanto mais em paz você está mais você expande a sua consciência expandir a sua a sua consciência significa você se conectar com a sua verdadeira essência já uma consciência contraída que está com medo está identificada ela não se conecta com a verdadeira essência então essa é a aula de hoje espero que você pratique se você quiser aí conhecer o clube do assinante da terapia da riqueza tem um link aqui embaixo para você poder conhecer tem um vídeo lá explicando o que é o clube do assinante e também vou deixar um link aqui de um outro curso meu que é só sobre meditações se você quiser se aprofundar na meditação e também vou deixar de presente aqui para você o meu novo livro como desenvolver uma mentalidade empreendedora você pode baixar gratuitamente aqui nesse link e aí e aí e aí �